Boa noite, gente! Hoje eu quero mostrar aqui para vocês algumas plantas que eu fiz enxerto em raízes e eu quero mostrar como é que está hoje os enxertos. E esse vídeo eu estou fazendo para convidar você para estar visitando a playlist do nosso canal, porque tem várias pessoas pedindo alguns vídeos sobre esse assunto, sobre enxertia reaproveitando raízes e outras também que a gente já tem lá na nossa playlist. Não que a gente não possa estar fazendo um vídeo novo. É claro que é sempre bom a gente estar renovando, fazendo vídeos novos. Mas para você não ficar esperando até que eu faça um novo vídeo sobre esse assunto, porque quando a pessoa pede, nem sempre a gente vai ter aqui, olha, as raízes disponíveis para estar fazendo. A gente só vai ter raízes disponíveis quando a gente faz uma poda grande em uma planta. Então, às vezes, a gente não faz o vídeo, não é falta de vontade, porque não tem na hora a raiz para estar fazendo. Então, aqui, olha, eu estou mostrando aqui para vocês alguns exemplares que foi feito dessa forma. Aqui, olha, a marquinha, né? Daqui mais um tempo isso aqui não vai nem aparecer. Esse enxerto aqui tem aproximadamente uns nove meses, acho que foi feito pelo mês de março. março ou abril do ano passado. Olha aqui. Mais um tempinho vai sumir aqui essa cicatriz e olha a forma que tomou aqui a raiz, né? Está ficando uma raiz gordinha, vai ficar parecendo um caldo aqui mesmo de de semente, né? E era uma raiz mais fina que essa aqui, olha, gente. Quando eu fiz, a raiz era mais fina do que essa. Isso daqui, olha, foi uma poda que eu fiz aí numa planta grande e eliminei algumas raízes por conta da estética, né? Então, eu vou estar plantando aqui essas raízes e daqui mais uma semana, mais ou menos, eu devo estar fazendo aí um vídeo novo mostrando para vocês de novo, né? O processo aqui de fazer o enxerto em raízes. Aqui, olha, eu vou ter outras raízes, mas essa era bem fina mesmo, gente. Acho que era que nem essa aqui, olha. Era que nem essa raiz aqui. E olha como é que ficou. Então, se você vai fazer uma poda e sobra aí alguma raiz, você pode estar fazendo um enxerto. Se a raiz for fina, quanto mais próximo ficar a espessura do galho para a espessura da raiz, melhor fica a cicatrização, olha, vai ficar que nem essa. A gente tem visto muito, né? Fazer uns enxertos assim, olha, que nem esse. Essa aqui, a planta apodreceu e ficou só esse pedaço aqui, olha. Só esse pedaço. Então, foi feito aqui, olha, um enxerto. Enxerto com cola. Ainda tem resquício aqui, olha, da cola. Quando eu fiz, eu poderia ter dado aí uma melhorada nessa estética, né? Mas na hora eu não pensei muito. Queria saber de salvar o material genético, né? Esse enxerto aqui é o enxerto da... Se não me falha a memória, da faraó. Tá com as folhinhas assim meio feias porque... É... Tá o tempo chuvoso aqui, né? Aí fica aquele negócio, faz chuva, faz sol e é um chama para tudo que... Para tudo que é praia. Então, sempre aparece fungos nessa época. Mas olha aqui, olha. Foi feito dessa forma. Eu poderia ter tirado essas beiradinhas aqui, olha. Quando eu fiz, pegado o estilete, né? E deixado aqui sem essa quina. Que ia ficar um negócio mais boleadinho. Mas eu não tive essa ideia, né? Quem sabe mais pra frente, aí no próximo replantio, eu possa estar fazendo isso. Sempre dado, a gente está melhorando, né? Aqui, olha. Outra planta. Essa daqui já não é uma raiz, mas é uma planta que foi aproveitada só o caldex, né? Praticamente. Às vezes você tem aí uma planta que apodrece e fica basicamente só o caldex, né? Então, eu fiz aqui, olha, desse jeito. Estilo garfagem, né? Vocês podem fazer também dessa forma aqui. Mas eu gosto sempre aí de estar variando, né? Pra gente ver aí como é que fica o resultado de cada tipo aí de enxertia. Aqui, olha, a mesma coisa. Essa daqui foi um enxerto de cristata. Isso aqui também é uma raiz, tá, gente? Isso daqui é só, só a raiz. Isso não é um caldex, embora pareça, né? Um caldex. Mas não é um caldex. É só mesmo uma raiz grossa. Ela era mais fina, com o tempo foi, ganhando aí essa forma que vocês estão vendo. Vou mostrar pra vocês como mais ou menos que ela era. Aqui, olha, era mais ou menos que nem essa planta. Aqui é uma muda de estaca. Olha, bem aqui, dá pra gente ver. É onde foi cortado, olha, a estaca. Tá aqui a marquinha. E ela criou, olha, uma barriguinha que nem essa aqui. Isso aqui é uma raiz, não é o caldex da planta. Tá grandinho, ó. A estaca. Então, eu cortei bem aqui, olha, na base e fiz esse enxerto, tá? Então, olha como é que fica. Mesma coisa que vai acontecer com essa aqui, ó. Ela tá ficando bem gordinha. Então, se você quiser assistir os vídeos desse procedimento aqui, eu vou tá deixando, tá? É o link, aqui em cima, aqui no card, eu vou tá deixando, é o link da playlist sobre enxerto em raízes, tá? Tem uma pasta lá, gente, que os vídeos são só esses procedimentos aqui, dessas plantas que eu mostrei pra vocês, tá? Então, eu vou deixar o card aqui em cima, é só você clicar no card, que já vai direto lá na playlist sobre enxerto em raízes. Um grande abraço aí pra vocês e até o próximo vídeo.